Eu também sou um deslizado mesmo, tem essas nonestades conforme o nosso bairro. Não, é o seguinte, é que nós provavelmente não soubemos que todo aquele bairro que está em zonas de perigo, zonas que não têm condições, mal organizadas, devem mesmo ser removidas. Tem que ser removidas da tênis local. Tem que ser removidas da tênis local. Não, não, não. Nós não podemos adivincer isso. É muito puro ação ver ação do meu amor. Essa manifestação dá para todos os moradores. E não os moradores trazem a oposição que as casas querem desobrar o seu. Não moradores trazem a oposição. Muitas casas não são vírgidas, casas não têm controle. Não estão, o chão não estão suplementados, a água está no bairro. Nós que somos muitas famílias numa casinha das mulheres, não sei como é que nós vamos viver. Se Angola é para melhorar ou para melhorar, afinal, na cidade de Angola. Porque todos os cidadãos têm mulheres, nós somos diretas de propriedades anotas. Nós decidemos mulheres já para sempre. Não pode aparecer meu pé para mão a dizer que não me tirava. Porque é o que é isso? Porque nós não estamos em zona de lei. Nós não estamos em zona para dizer que não. Nós queremos manter o sentido de que é que eles querem fazer propostamente. Se eles querem preocupar com o projeto de uma casa, não faz o mesmo quanto a vontade. E fazem, mas se a pensar disso, então vai ser uma coisa que a gente está apropriada para nós. Nós aqui estamos habituados. Luz, cima, só de 24, água, só de 24, nada faz. Se calhar mesmo é mesmo o foro liberal. Nós só queremos levantar o sentido. Não é isso? É de 58. Eu liguei aquele seu dinheiro. Que não pode me perguntar, porque ele vai levantar sem? Não. Astos que estão na venda estão voltando sempre. O Margoto já foi marcado há cinco anos. Queria ser o teu mundo. Eu disse, esses cinco anos, já é tempo, tempo dá. Tá, por favor. Quem quer fazer uma coisa bonita para o nosso país? Porque nós não estamos em áreas de risco. Como nos dizem, somos ratasana. Eu não sei o que eles dizem, mas eles dizem como ratasana. Nós estamos como ratasana e nós corremos na razadeira. Nós não comemos, nós vivemos bem. Tudo bem, querem tirar, se tirem. Não queremos como nós, nós queremos paz. Por isso aqui estão. E eu posso te abrir a porta e abrir a porta. Então nós queremos paz. Não estamos a poder confusou o senhor, mas só queremos ver apoio vosso. Que nos ajudem. Porque a situação está mais sujeira. E o dia já é amanhã. O senhor, o senhor está fugido. O senhor o que? O senhor António Bejeira. Está fugido. Nós perguntamos a quem é... Quem foi que é para partir um agosto. Eles foram desculpar a ser mandado sobre ordem. E fomos. Nós temos conhecimento. Nós temos conhecimento. Já recorreram ao governo? Nós já. Já recorremos. Já fomos ao Ministério da Norte. Todos dirão que não temos conhecimento de nada. De nada. Porque as próprias pessoas que estão atrás disso estão a se esconder. Não estão a dar a cara. Isso é que isso está muito mal pensado. Porque o governo quando quer tirar uma população tem que dar um sítio fixo. Um sítio estável. Onde é a escola. Lá na escola. Lá na escola. No campo quadro. E o meu filho apanharam uma febre à noite. Até chegar aqui no Mariapinha. Vai morrer. Nós perguntamos do ensinheiro. O hospital como é que eu fico? Virem-se como puder. O hospital aqui no Mariapinha que todo mundo aqui. É uma rua de nacional fazer a faculdade à noite. Amém. Como é que fica a nossa faculdade? Vocês já são adultos que digam isso. Isso não é resposta de São Cidadão. Eles estão a nos humilhar e nos pisar como se fôssemos animais. Nós não estamos a respeito e tudo mais. O governador do bairro. O governador do bairro. O governador do bairro não tem conhecimento de nada. Não tem conhecimento. O sítio não está a recorrer. São nos dizem que não tem conhecimento que vamos fazer o bairro mais. Porque nós estamos a fazer essa manifestação toda. Pedimos ajuda a uma população que não seja só de mais gosto. Do café, da rocha, seja lá no forno que nos ajudem. Porque este é conosco. A MET será convosco. Se os prenderem o país, não tão bem entenderem. Mas que nos ganhem um sítio digno. Ah, é só isso que eu peço, senhores. Porque, 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 se vocês terem as casas, é lamentável. Não dá mesmo. As crianças ficam numa cocina que é uma lagoa de água suja. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Imagina só. Como eles chegam. Hoje tem alguns daqueles. Que tormento. Não são aí na escola. Porque eles pensam. Dia 14 ao dia 13. Aposto no momento de sair da manhã. Nós vamos dar um salutar pra ir. Eu não tô com uma criança. Mas a mãe, nem lembra. Eu não tô com uma cara. Eu não tô com uma cara. Eu não tô com uma cara. A casa da água foi numerada. Mesmo que não foi numerada. Eu ireço a fomeu. A rice da mão. Eu já sou um sonho. Tome um fogo mano. Toma um fogo. O Zango 4. É vivendo sair da porta da sua casa. Ficando areia. Que floras a cantare água. no buraco vermelho e a água não é canalizada, é água, é a água da construção deles, é isso aqui que é uma coisa que você quer. Não vamos correr em vários sitios, vai de uma coisa que é normal, não tem um merengue da justiça, mas o resultado não conseguimos, não conseguimos nada, nada, porque hoje eles prometem a partir da 14, acorde? Os outros, os outros, os outros? Os povos que tem poderem para poder nos despertar... Então, vamos de acação dos reis, não vamos depreender... Então, nós vamos aqui para lutar... Esse nosso direito, nós estamos aqui para confusão... Não para tudo, eu vou ter batom de imediato, não estamos... E diz que o estado nos vê. Casa! Casa! Casa com T maiúsculo! É casa, não é casa, porque nós parecem que não estão revocados. Energia não tem. A água foi desidou-me em um dezembro de aqui. As senhoras ficam lá, que chamaram um pouco de medo de ganhar. Nós já estamos a cavar, a tomar banho todos os dias, a gente via todos os dias. Como é que a gente fica lá? Ficamos tudo! Ficamos no escuro! Não podemos nos refugiar! Aí fez escola, seu destaque! Meu irmão está no meio do ar a fazer prova! Ficamos no país de uma vida! Ficamos no zango e pra mim ficar lá no bairro! Então parte da escola, parte da cidade da cidade de São Paulo, meteram o zango com nós! Não pode ficar! Zango na merda! Isso chama de zango vivendo um fudo boi! Tudo boi! Meu senhor e o joelho, Antônio Teixeira, é o culpado disso! É o culpado! Se vivemos na tazana, é o pai dele, é a mãe dele, é a mulher dele, é o primo dele! Nós somos de zango! Nós estamos aqui, auto-clamar, reclamar! O nosso direito! Todo mundo está aqui pra reclamar! Ninguém se senta de regraça! Nós estamos aqui pra reclamar! Não saiba! Nós não saibamos! Dinamo, eu matarei muito! Quem foiication nos square prion ofmee do germany! Vamos de morrer! Nicolau e pegue! Nem os auspados! Nem a verão cometi que vivendo! Meu Deus! Nem a verão cometi que vivendo! Vamos de gatos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL